Vamos aprender o acorde Ré maior com sétima no U. Tem várias versões, essa é a primeira. Esse acorde é feito com as notas Ré, Fá sustenido, Lá e Dó. Embora nessa versão a nota Ré nem sequer aparece, mas ela é muito usada. Aqui temos o Lá, aqui temos o Dó corda solta, aqui tem o Fá sustenido. E aqui tem mais um Lá. Já nessa versão, o Ré aparece aqui. Versão mais completa, versão mais usada. Tocar o arpejo de um acorde significa tocar suas notas separadamente, assim. . .